Brasil vai adquirir vacinas contra a covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen e também está negociando a compra do imunizante russo Sputnik. Esse é um dos assuntos de hoje e vamos mostrar ainda. Presidente Jair Bolsonaro inaugura terminal de São Simão que vai facilitar escoamento da produção do estado de Goiás para o Porto de Santos. E Ministério de Minas e Energia discute a modernização do setor elétrico no Brasil. Quinta-feira, 4 de março de 2021, o Brasil em dia já está no ar. Olá, bom dia para você que nos acompanha. Estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa falando de saúde. O Brasil vai comprar vacinas contra a covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen e o governo federal também está nas tratativas finais para a compra da vacina russa Sputnik. E 2 milhões e meio de doses produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal. O novo lote é destinado à continuidade da vacinação de trabalhadores da saúde indígenas do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos de idade. No total, mais de 1 milhão e 215 mil pessoas vão receber a vacina em todo o país. Dez estados que apresentaram picos recentes da infecção em quatro regiões recebem ainda doses extras do fundo estratégico, que equivale a 5% do total distribuído nesta sexta etapa. Estão nessa lista Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Ceará, Paraíba, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Estamos investindo na vacina, é um dos países que mais vacina hoje em dia e números absolutos, parece que somos o sexto. Por nota, o Ministério da Saúde também confirmou que está na fase final de negociação para a compra da vacina Sputnik V. Estão previstos mais 10 milhões de doses do imunizante. 400 mil já a partir de março, importado da Rússia. O Ministério decidiu comprar ainda vacinas do laboratório Janssen e da americana Pfizer, que já teve o registro definitivo aprovado pela Anvisa. Os contratos devem ser assinados nos próximos dias. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós é uma boa proposta e, a partir de agora, a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. O governo federal destinou ainda quase 450 milhões de reais para o custeio de centros comunitários de referência e centros de atendimento para o enfrentamento da covid-19 de mais de 2 mil municípios. E o Ministério da Saúde também anunciou o envio de reforço para o Distrito Sanitário Especial Indígena e Anomami. A equipe, composta por um médico, uma pediatra, três enfermeiros e uma técnica de enfermagem, deve atender cerca de 500 indígenas até domingo, dia 7 de março. Além do apoio de saúde, uma outra equipe, composta por engenheiros, fará uma inspeção sanitária para ver, por exemplo, a qualidade da água e a gestão dos resíduos sólidos nas aldeias. E o Ministro da Saúde falou sobre os avanços nas negociações para a compra de vacinas contra a covid-19, depois de reuniões com representantes dos laboratórios Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson. O governo federal trabalha para que até o fim de 2021, todos os brasileiros que puderem ser vacinados estejam imunizados. Graças à aprovação pelo Congresso Nacional e à articulação do governo federal, será possível agora incorporar novas vacinas que antes possuíam impeditivos legais. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. Estamos trabalhando forte para que até o final deste ano, os maiores de 18 anos que puderem ser vacinados, sejam vacinados. Enquanto isso, alerto sobre a importância de que todos mantenham os cuidados preventivos individuais para diminuir o risco de ficar doente. Vamos continuar confiantes e unidos para que juntos possamos controlar essa pandemia o mais rápido possível. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje trecho ferroviário e o Terminal de São Simão em Goiás. As obras fazem parte da Ferrovia Norte-Sul e vão facilitar o escoamento da produção do Sudeste Goiano, diretamente ao Porto de Santos. Manuela Castro está ao vivo no Terminal de São Simão em conversa agora com a gente. Oi, Manu, bom dia! Olá, Renata! Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Serão inaugurados logo mais às 11h40 da manhã 172 quilômetros de ferrovias que ligam a cidade de São Simão em Goiás à Estrela do Oeste em São Paulo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e outras autoridades. Também será inaugurado este terminal aqui onde nós estamos, o Terminal de São Simão, e onde vai ser realizada essa cerimônia de inauguração. Olha, aqui do Terminal de São Simão sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de trigo, milho, farelo por ano. Este terminal teve um custo de construção de mais de 80 milhões de reais. As obras fazem parte da Ferrovia Norte-Sul e essas obras, elas tiveram início em agosto do ano passado e já estão concluídas, Renata. Tá certo, Manu. Obrigada pelas suas informações. A TV Brasil vai mostrar ao vivo para você essa cerimônia. E olha, os ministros da Infraestrutura e das Comunicações, juntamente com o presidente do Banco Central, participaram de um evento com empresários e falaram do cenário para novos investimentos e projetos de concessões e leilões. O ministro da Infraestrutura traçou um panorama dos projetos de concessão e como os marcos regulatórios são fundamentais para atrair os investimentos e garantir a segurança jurídica necessária para a implantação. A meta, em 2021, é transferir 54 ativos para a iniciativa privada, o que vai representar cerca de 140 bilhões de reais em investimentos. Entre os projetos de concessão estão 23 aeroportos, 11 rodovias, 2 ferrovias e 17 terminais portuários. Quem quer ficar de fora de uma Presidente Dutra, numa rodovia Rio-São Paulo? Quem quer ficar de fora de um Porto de Santos? Quem quer ficar de fora de um aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Santos Dumont? Então, nós temos a de rodovias do Paraná, que são excelentes ativos. Então, ativos realmente são muito interessantes. Também participaram da reunião virtual com empresários o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Eles destacaram os pontos positivos da atual situação econômica do país. Nós temos vários outros desafios importantes, como o leilão de 5G, que a Anatel está realizando, o PL dos Correios, que vai ser um dos maiores projetos de processo de privatização do mundo e que nós entregamos na semana passada. Enfim, são vários desafios aqui na nossa pasta. É importante manter a calma, manter a tranquilidade, entendendo que nós temos uma meta de inflação, que é uma meta de longo prazo, que estamos olhando todas as variáveis, não só locais como internacionais, e que temos um amplo conjunto de instrumentos para fazer com que as nossas metas sejam atingidas. O frete vai aumentar entre 6% a 8,5%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou novos valores de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Segundo a instituição, a alteração ocorreu por conta do preço do diesel. Esta medida é corriqueira e trata-se, na verdade, de um gatilho previsto na lei que instituiu o piso mínimo de frete, que considera que, quando houver uma variação da ordem de 10% no valor desse insumo, a tabela de frete é acionada automaticamente. Então, o que foi feito agora nesta quarta-feira foi um reajuste da tabela final de frete, considerando essa variação, esse acréscimo observado pela ANP de 16,03% em relação ao preço do insumo óleo diesel. E para modernizar o setor elétrico, o governo aposta na abertura do mercado. O desafio para os próximos anos é atender as demandas da população e também de setores como indústria, comércio e serviços. Esse foi o tema de um debate online promovido pelo Ministério de Minas e Energia. Como garantir o fornecimento de energia elétrica mais barata para todos, com responsabilidade ambiental, custos baixos e segurança? Para o Ministério de Minas e Energia, é preciso modernizar o setor elétrico brasileiro, com abertura do mercado, concessões e leilões. É inevitável a abertura do mercado livre, é inevitável isso. Então, eu acho que o nosso trabalho tem esse direcionamento e tenho certeza que o nosso compromisso é esse. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.120. O texto prevê avanços na modernização e ampliação do mercado livre do setor elétrico, com novos leilões. Também permite a redução das tarifas para os consumidores e reduz subsídios. A expectativa do governo é que a norma ajude na retomada do crescimento econômico do país. É um momento decisivo para que o país se posicione na vanguarda das transformações do setor elétrico mundial, trazendo competitividade para os nossos produtos, bem-estar para a nossa população, gerando emprego, renda e desenvolvimento. O Ministério da Economia iniciou pesquisas sobre o impacto da modernização do setor elétrico na economia. Esses estudos têm sido desenvolvidos com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O projeto deve durar 15 meses e vai levar em conta os possíveis cenários que a economia brasileira deve apresentar. O que a gente vai tentar fazer é, a partir de um modelo, que é sempre uma simplificação da realidade, procurar absorver esses insumos do que vocês vêm trabalhando, colocar junto numa modelagem que envolve uma abordagem muito profunda de desenho de mercado e também de modelos de otimização, para a gente tentar entender qual o impacto que cada um desses caminhos pode ter na ponta, na economia. A economia brasileira mostrou recuperação dos efeitos da pandemia no fim do ano passado. De acordo com o IBGE, o produto interno bruto cresceu nos últimos três meses de 2020. A recuperação não impediu a queda de 4,1% do PIB em 2020. No entanto, o desempenho foi melhor do que países como Alemanha, Japão e México. A pandemia e o isolamento social fizeram cair o produto interno bruto brasileiro no ano passado, interrompendo uma trajetória de três anos seguidos de crescimento. Comparando com o período pré-pandemia, o último trimestre de 2019, o PIB está no patamar 1,2% mais baixo, mas 10,4% acima do auge dos efeitos que foi no segundo trimestre. Em 2020, o setor de serviços encolheu 4,5% e a indústria 3,5%. Já a agropecuária voltou a ter um ano positivo e cresceu 2%, impulsionada pelas safras recórdes da soja e do café. Apesar dos números negativos, o resultado do PIB ficou acima de algumas previsões que apontavam uma queda de até 7% e superou países do grupo dos mais ricos do mundo, como o Reino Unido, a Alemanha e o Japão. De acordo com esse economista, isso foi possível por causa do auxílio emergencial que injetou recursos na economia. A gente ganhando menos, desacelera um pouco o consumo de determinada faixa de renda e uma faixa de renda que antes não tinha nada, ela entra no mercado podendo compensar em parte o efeito da queda de outros segmentos da sociedade. No último trimestre do ano, com a redução do isolamento social, a economia mostrou sinais de recuperação, uma alta de 3,2% em comparação com os três meses anteriores. No fim de 2020, serviços e indústria voltaram a crescer. Outros destaques do último trimestre foram os investimentos que tiveram uma forte alta e a retomada do crescimento do consumo das famílias, que é um dos motores do PIB. Para 2021, a tendência apontada pelos economistas é de que a economia continue crescendo, mas para isso se concretizar, a vacinação é fundamental. Para que a gente possa voltar para o trabalho com segurança. E o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado do PIB, que segundo ele, foi melhor do que o projetado pelo governo federal depois das consequências econômicas causadas pela pandemia. Se esperava que a gente ia cair 10%, parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo, então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial, que esse dinheiro quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na recratação de impostos municipais, estaduais e federais também. Fizemos também muita coisa buscando atender na ponta da linha o trabalhador, para que não viesse perder seu emprego. Então o governo federal fez tudo o possível para evitar que transformasse, se tivesse um caos no Brasil. O satélite Amazônia 1, lançado no fim de semana na Índia, opera normalmente e já captou as primeiras imagens do Brasil. O diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Clésio Marcos Denardim, mostrou as primeiras imagens escolhidas pelo Amazônia 1, direto do Centro de Recepção, Controle e Rastreio de Satélites, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. As imagens geradas pela câmera Wi-Fi, uma inovação da indústria espacial brasileira, serão utilizadas para as mais diversas aplicações, como monitoramento de queimadas, desmatamentos, reservatórios de água e desastres ambientais. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto